e aí Fernanda tudo bem aqui quem tá falando Edu Bastos olha fiquei muito contente de saber aí que você é gosta do meu trabalho que você acompanha aí o trabalho do Edu como dublador e eu te convido aí a seguir todas as minhas redes sociais tá lá no Facebook lá no Instagram e também no YouTube tá procura lá direitinho e me segue sei que você pediu também que eu fizesse a voz do N-Din do CTR Nitro assim como do Comodomol então vamos lá a voz do N-Din ela tem um efeitozinho né feito por computador mas ele tem um jeito que é assim Fernanda há muito tempo que eu não faço essa voz mas foi divertido e agora quem está falando aqui é o Comodomol Fernanda espero que nós nos encontremos em breve é isso aí Fernanda um grande beijo e muito obrigado pelo carinho valeu e aí 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 E aí